Ô, Rupert, vocês levam a sério esse lance de dardos aqui? Os dardos e o jogo de bilhá que vocês fazem soar como marca de biscoitos. Sinuca? Isso, isso mesmo, meu amigo. Eu adoraria me enfiar embaixo de um cobertor no sofá e comer uns biscoitinhos em forma de tacos e dardos. Deixa eu ver isso aqui. Eita, acertei. Você gosta de dardos? Ah, é legalzinho, mas eu gosto mais de acertar a bola no buraquinho. Que tal um jogo? A gente pode, sei lá, apostar, que tal, 10 mil libras? Eita, que merda. É como o meu médico me falou quando eu me viciei em Vietutine Alfredo. Vai sair caro pro meu bolso. O que você acha? Se você ganhar, eu deixo você fazer a escalação dos últimos dois jogos da temporada. Mas se eu ganhar, você não vai poder chegar perto do camarote dos donos. Pelo menos não enquanto a Rebeca for responsável. O que você está fazendo? Ué, tem quem se chama de cavaleiro branco, mas eu não sei. Eu só estou seguindo meus instintos. Relaxa, vai ficar tudo bem, relaxa. O que você acha? Eu topo. Legal. Double in, double out. Como quiser, Rupi e o tolo. Só me avise se eu ganhar ou perder, tá? Ah, esqueci que eles estavam comigo. Eita, peraí um pouco. Esqueci que eu sou canhoto. Isso vai ser divertido. 180. Na música, Rupert. Legal. Fecha essa boca, idiota. Eu mesma vou fazer isso. Quer que eu te entregue a escalação agora, Ted? Eu devo colocar o Obscania de volta na defesa onde é o lugar dele. É o que eu sempre digo, não é? Não, nem tudo é culpa do Ted. Foi a minha ex-mulher que trouxe o Caipira para as nossas terras. Eu sei que ela sempre foi meio excêntrica, mas eu nunca pensei que fosse ferrar um time inteiro. Aê! Mais respeito quando estou segurando um dado. Por favor. Bem, quanto eu preciso para ganhar? Dois vinte triplos e um no alvo. Boa sorte. Olha, Rupert, os caras me subestimaram a vida inteira. E por anos eu nunca entendi porquê, aquilo me incomodava muito. Mas aí, um dia, eu estava levando o meu filho para a escola, quando vi uma frase do Walt Whitman, pintada no muro, que dizia Seja curioso, não julgador. E eu gostei. E aí voltei para o meu carro dirigindo para o trabalho, e do nada eu entendi todos aqueles caras que costumavam me diminuir. Nenhum deles era curioso. Sabe, eles achavam que sabiam de tudo, e por isso eles julgavam todo mundo. Eles julgavam todo mundo. E eu percebi que o que eles faziam comigo não... Não tinha nada a ver com quem eu era. Porque se eles fossem curiosos, eles teriam feito perguntas. Não é? Perguntas como... Você já jogou muito dado, Ted? E eu teria respondido. Sim, senhor. Todo domingo à tarde, num bar de esportes com o meu pai, dos 10 aos 16 anos, quando ele faleceu. Melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta.